Vamos agora falar um pouquinho da interface requerida. A gente já tinha estudado isso, esse vídeo da continuidade, o passo a passo para a construção de um componente. E a gente já tinha visto na primeira aula, quando a gente falou um pouco sobre a composição de componentes, sobre interface requerida. A gente vai aqui construir uma interface requerida para mostrar resultados das estatísticas que a gente fez. Então, apenas retomando. Um componente pode oferecer um serviço através de uma interface, que a gente chama de interface provida. É aquela interface em que o componente oferece o serviço para a comunidade. E aí existe uma outra interface conhecida como interface requerida. Que é a interface pela qual você tem um componente que explicitamente indica que ele requer essa interface para executar alguma operação. Então, a interface requerida, e essa outra indicação aí embaixo, é a dependência entre uma e a outra. A interface requerida é um mecanismo excelente de autonomia. Por quê? Porque muitas vezes você constrói um bloco de código, e esse bloco de código, ele... e você quer distribuir ele. Só que ele tem dependências. Por exemplo, sei lá, eu sou um componente e eu preciso acessar um banco de dados. E aí eu fico naquele dilema. Ah, eu coloco tudo dentro de um componente grandão? Se eu não quiser fazer isso, eu quiser dividir em pedaços menores, como é que eu digo que esse componente, ele depende do outro explicitamente? E por que tem que ser explícito? Porque se não for explícito, como por exemplo, como você faz com classes, que você sai ligando uma coisa com a outra de forma indiscriminada. Na hora que você quer pegar esse componente e levar para um outro lugar, você tem um emaranhado de dependências que você não consegue visualizar, porque elas não estão explícitas, e você não consegue recortar e portar aquele componente. Quando você tem interfaces requeridas, explícitas, fica fácil, porque você sabe exatamente do que ele depende, você pode desligar ele das coisas e portar ele, e no lugar onde você vai usar ele, você pode conectar. Isso também facilita muito você ligar componentes, como a gente fez na aula passada, você não precisa saber do detalhe interno dele, você sabe que ele precisa de uma interface de um tipo X, para poder operar de uma maneira, então você simplesmente define aquilo como requerida, e você consegue plugar em uma interface provida. Então, quando a gente usa a interface provida e requerida, a gente vai seguir a linha do Corba Component Model também, porque, na verdade, o diagrama de componentes do ML tem interface requerida, e é dessa maneira que a gente desenha aqui, que é um semiciclo, porém, o mapeamento dessas interfaces providas e requeridas para o Java, tem uma proposta do Corba Component Model. Como é que é esse mapeamento? Então, imagina que eu tenho uma interface X, que é provida aqui, uma interface qualquer, que tem um operador, ok. O componente B quer definir uma interface requerida. Ele vai ter que implantar uma interface que tem um método Connect, e esse método Connect vai ser usado para conectar esse com esse, a gente usou bastante na aula passada, uma interface provida com a requerida. Então, quem tem a interface requerida é que implementa o método Connect. E esse método Connect recebe como parâmetro um objeto com a interface provida, interface X. É essa a ideia. Aí, a ideia é que esse componente B, ele guarda essa referência, e toda vez que ele precisa do componente A, ele usa essa referência para chamar. É basicamente isso. Não é muito difícil. Então, a gente vai trabalhar nisso agora, no nosso componente estatístico, certo? Como é que a gente vai fazer? Você imagina, então, que o estatístico tem uma interface provida, né, que é o AI Statistics, que a gente já estudou aqui. E agora a gente vai fazer um componente que se conecta ao Statistics. E esse componente que se conecta, ele vai gerar uma sequência de Fibonacci, né, e vai entregar essa sequência de Fibonacci para o Statistics, para ele calcular a média, são cinco números do Fibonacci, para ele calcular a média e a soma. E aí, isso é devolvido para o componente client, estatístico client, que mostra isso na tela. Então, a gente vai ter aqui o statistic, que aqui já viu, a white box, a implementação interna do client, ele vai ter uma interface que a gente chama de AI Statistics, bom, que é a statistics requerida, e a outra é a statistics client, que é aonde tem as operações do próprio componente, tá certo? É, então, é, então, é, bom, nesses componentes aqui, né, o statistics component, statistics component client, o AI Statistics, é aquela interface que você já conhece, que tem um método em set value, sum e average, né, o AI Statistics, no client, ele vai ter uma interface, eu não sei se eu falei antes, mas você costuma colocar na prática, né, na hora que você implementa, não existe no diagrama de classes, é, uma forma de você escrever uma interface requerida. Então, o que a gente faz é, a gente cria uma interface, que tem o mesmo nome da interface provida, com o sufixo receptacle, por exemplo, i Statistics Receptacle, né, e aí, tem o método connect, connect, né, que recebe como parâmetro, o AI Statistics, né, e aí, depois, esse component client, também tem uma state statistics client, que eu vou chamar aqui, que tem o método start, que é onde vai fazer ele, gerar a sequência do número de Fibonacci, mandar para o componente, e imprimir o resultado na tela. Desculpem, eu fiz um pequeno ajuste aqui, eu disse que essa interface aqui, provida do client component, era a statistics client, mas na verdade, ela se chama AI Statistics Run, e a AI Statistics Run, tem o método start, que dispara toda a ação, em que ele pede, para, ele gera os cinco números da sequência de Fibonacci, pede para o statistics component, para, calcular a média e a soma, e, recebe o resultado, e mostra na tela. Então, para fazer isso, como é que eu tenho trabalhado? Na verdade, o que acontece é assim, o componente, e statistics client, ele, tem duas interfaces, né, mas para, você deve lembrar da aula passada, que para não, como o Java, ele, ele, ele no final, exige que você escolha, uma interface, na hora que você instancia, ou você instancia na classe, né, eu uso um truque, que é o seguinte, eu, digo, que, existe uma interface, e-statistic client, que é, das duas interfaces, que eu quero que esse componente, implemente, que é a, e-statistic receptacle, e a, e-statistic run. Então, vamos ver aqui, como é que é no Eclipse. Então, vamos lá, a gente está aqui nesse, 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 required, aqui, e tem o statistics receptacle, que tem o connected statistics, que é o provider, tem o i-statistics run, que tem o método start, e aí eu crio o i-statistics client, que é que tem o nome do componente, né, e que ele é dessas duas, então ela concentra as duas interfaces. O que que isso permite pra mim? Isso permite que quando eu declaro o statistics component, client, statistics client component, ele implementa só essa interface, e statistics client, que concentra todas as outras. Quando eu crio a aplicação, aqui, por exemplo, né, então, na minha aplicação, eu instancio o statistics component, eu instancio o statistics client component, tá, ah, isso aqui não precisa, exatamente isso aqui não precisa. Aí, eu, é, eu digo que o, esse aqui tá diferente, então, eu digo o seguinte pra aqui, eu digo que, não, é statistics client, statistics client, né, então eu digo que, o, o meu, o meu, o meu component client, desculpa gente, tá meio bagunçado, eu digo que o meu component, statistics client, aqui, então, eu instancio, o statistics client, eu instancio o component client, com a interface, e statistics client, né, que, concentra todas as interfaces, desse componente, né, e aí, eu conecto, o component client, com o component statistics, e chamo o start, tá, então eu, instancio o primeiro componente, instancio o segundo, conectei os dois, e statei o client, tá, então, se você rodar aqui, você vai ver que ele vai fazer o que eu fiz, os cinco primeiros números da sequência de Fibonacci, ele calcula o somatório, e a média. Então, esse é o exercício, cinco, que eu quero que vocês façam, é, então vocês vão construir esse, vocês vão implementar, porque na verdade, no de vocês, o componente client, ele não estará implementado, esse aqui, o statistics client component, ele não estará implementado, vocês tem que implementar ele, de tal maneira que essa aplicação que liga os dois componentes e roda, ela funcione do jeito que eu mencionei. Além disso, vocês vão fazer um sexto exercício, e esse é um dos exercícios mais desafiadores. Esse exercício é, vocês vão criar um componente chamado statistics series, esse componente statistics series, ele vai se comportar aquele catálogo de componentes que a gente viu na aula passada, não é? Então, lembra daquele catálogo? Eu quero que vocês lembrem especificamente, uma aplicação que a gente fez, em que a gente pegava os dias de recuperação, que o zumbi tinha, a idade dele, e ligava esses caras no chart, ele pegava do dataset, filtrava a idade, fazia um, uma projeção da idade, dos dias de recuperação, e que ligava no chart. Na verdade, eu tenho um que é mais sofisticado, que além desses dois, aqui é esse, AP4B dataset chart, né? Então, esse cara que vocês vão tomar como base, além dos dias de recuperação, e da idade, ele tem uma terceira projeção, que é o diagnóstico, e essa terceira projeção, que é o diagnóstico, ele coloca como categoria. Então, o que que acontece? O resultado aqui, é que ele produz um gráfico assim, como vocês vão ver, que é, vocês fizeram em sala, com o X e o Y. Então, o Days of Recover é o X, está aqui, o Age é o Y, está aqui, e aí, na hora que eu coloquei as categorias, ele vai escolher uma cor de bolinha, para cada categoria, tá? Bacterial Infection, vocês estão vendo então, que essa galera aqui é Bacterial Infection, essa galera, essa galera aqui é Bite Deft, essa galera é Bacterial Infection, essa galera é Viral Infection, esse aqui é Fights, aqui você consegue ver uma coisa interessante, que é uma espécie de correlação, né? Por exemplo, esse pessoal que é mais velho, né? Eles tendem, quanto mais velho, não, o Bacterial, ou Bite Deft, ele tende a ter um, atingir idades maiores, e ter um tempo de recuperação maior, ó, o Bacterial Infection, tende a pegar idades no meio aqui, e ter um tempo de recuperação mediano, né? O Fights, varia nessa faixa de idade, não, o Fights tem uma faixa de idade baixa, mas o tempo de recuperação varia, de acordo com o tipo de luta, né? E o Viral Infection, ele tende a pegar uma faixa maior aqui embaixo de idades, ele pega uma faixa maior aqui de idades, mas ele tem um tempo de recuperação até 8 dias. Então, o que eu quero agora, é que vocês pluguem o componente de média nessa, que vocês soube fazer, que é o de série, né? Média de série nessa composição, e ele apresente pra mim, só as médias, ao invés de apresente cada indivíduo. Então, eu quero saber, a média de idade e tempo de recuperação para Bite Deft, a média para Bacterium Infection, a média para Fights, a média para Viral. Então, vai aparecer uma bola pra cada um desses caras aqui, com a média, plotada aqui no gravo. É isso que eu quero. Então, a solicitação para o exercício 6, é que vocês, o componente deve ligar os outros apresentados, de modo que seja possível ver a média de idade, de tempo de recuperação, por diagnóstico. É isso que eu quero no gráfico. Então, o componente de vocês, ele vai ser, average series aqui, que vai funcionar de um jeito que ele vai, gerar um char, desse jeito que você falou. O desafio desse exercício, é um pouco maior do que os anteriores, porque eu quero que vocês projetem, como ele vai ser, as interfaces, façam a parte interna dele, e liguem nos outros componentes. Ok? Aí, o prazo de entrega, de tudo, vai ser, na sexta-feira, antes da próxima aula. Obrigado.